Muitos de vocês estão super ansiosos aí para as promoções da Amazon Prime Day. Dois dias aí de super promoções bem bacanas. Será que realmente vai ter aí várias ofertas aí, principalmente nos games, consoles, jogos? Vamos bater um papo sobre isso nesse vídeo. Mas antes eu quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like. É de graça, não custa nada e você me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, antes da Black Friday, que costuma ser realizada no fim de ano, a Amazon faz aí, costuma fazer, né? A Amazon Prime Day, que significa aí dois dias aí de promoções, onde ela oferece várias ofertas aí e com frete grátis, é claro, para quem é assinante aí da Amazon Prime, né? Sendo assinante aí, você tem o mínimo de estar utilizando séries e filmes diretamente aí no Prime Video, entre outras coisas mais, mas vamos mudar de assunto, focar no que interessa, que são as promoções aí que tem no Amazon Prime Day. Muitos de vocês estão ansiosos e na expectativa de que o Playstation 4 tenha aí uma grande promoção nesses dois dias, que no caso é amanhã e depois da manhã, dia 21 e 22. Porém, eu não creio que esteja tão barato quanto vocês esperam. A Amazon Prime Day, ela costuma focar em várias promoções aí no seu site, e isso significa que não é apenas em games, em jogos, mídia digital, mídia física, em consoles, não. Também tem as outras promoções, porque o site da Amazon trabalha com vários produtos, não só games. Mas quem acompanha aqui o canal, tá na expectativa aí que o Playstation 4 chegue pelo menos aí no valor de R$2,300, R$2,400, quem sabe R$2,200? Bom, eu não sei, não tenho certeza, amanhã vou acompanhar o início da Prime Day e estarei informando todos vocês aqui no canal. Mas eu tô na expectativa de comprar alguns jogos, sim, em mídia física, que porém eu tô vendo que teve um forte aumento em algumas unidades, que porém vai ter um desconto também, geralmente quando eles aumentam um pouco ali certos produtos, automaticamente em dia de promoções, eles costumam diminuir o valor pra mostrar como se fosse ali uma promoção ali do pacote de serviços, né? Mas o Playstation 4 atualmente tá R$2.777, aquele bando que acompanha o Ghost of Tsushima, que é o mais novo que está sendo vendido agora, né? O anterior era o do Spider-Man, agora é o Ghost of Tsushima. E ele tá R$2.777, eu creio que ele possa diminuir aí de R$200 a R$300, chegando na casa de R$2.400, R$2.300, não sei. Vamos aguardar amanhã pra ver se realmente vai se concretizar isso daí. Mas aí, o que você acha? Será que realmente vai ter muitas promoções de jogos e games? Bom, Xbox One S que vocês perguntam bastante, nem esperem porque na Amazon não vai ter. Nem na Amazon, nem em outro site, eu tô cansado de pesquisar aqui e vocês sempre pedem New Games, foca no Xbox One S. Este modelo parece que tá extinto, sumiu do mercado, não tem. Os únicos consoles que você consegue encontrar ainda é o Xbox Series S e o Playstation 4. Nem Playstation 5, muito menos Xbox Series X, você não acha, sumiu do mercado, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixe o seu comentário aqui embaixo, qual a sua expectativa, o que você acha que vai baixar, qual a sua expectativa de preço diretamente pro Playstation 4, quanto que vai estar. Bom, vamos aguardar. Amanhã estarei trazendo esse vídeo super atualizado pra vocês, assinantes, aqui do canal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal, ok? E conto com o seu like, é claro. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!